Oi gente, bem-vindos a mais Atendendo os pedidos do total de zero pessoas Hoje eu vou jogar Storyteller Só que eu vou começar do capítulo 10 Vamos ver O rei tóxico O caso de amor cíclico e mutuamente tóxico Ah, o rei e a rainha são tóxicas, né? Então aqui ó Amorzinho, o caso de amor E aí eles são tóxicos Mas eles esquecem que são tóxicos Esqueceu que é tóxico Esqueceu que é tóxico Aí ela vai aqui ó Ai meu amorzinho de novo E briga E fácil Rancor Mas tem duas soluções pra fazer, legal Deixa eu ver Romance, executar, rainha, rei, criada Rei safado Ó, dá pra botar Tá pegando a criada E a rainha E ela vai ver Ah, seu raparigo tá me traindo Peraí, até que você vai ver o seu Aí ela vai vir aqui ó Ei A dupla Matou a criada E ó Levou o rei junto Tome Ah, você tá achando que você vai me trair? Ah, mas ele se vinga Ah, aqui ó Aqui ó Trocadinho Trocadinho Ei Matou minha rapariga Eu mato você Ué Do trapo ao trono Ah A criada vai virar rainha? Ah Gente Que babado Então vamos começar aqui ó O rei Com a criada Ah não E se eu começar assim com a rainha E a criada vendo Será que ela fica retada? Ah não Ela fica triste Tá Vamos trocar então aqui ó A rainha e a criada Pronto E aí a Ai A rainha vai fazer o que? Ela vai raptar A criada Ah se a rapariga Você tá pegando meu marido Não sei o que Tá Ponto Aí ela foi aqui Raptou T Ah E aí O rei descobriu Que ela raptou a criada Você não vai raptar Minha rapariga não Aí ela falou aqui ó Foi a rainha que me raptou Tá vendo? Aí o rei vai fazer o que? Vai mandar A rainha E de base De arrastar pra cima Foi de arrastar pra cima Como ele está Solteiro Viúvo Aí ele vai Ah nossa O amor da minha vida E aí ela virou Rainha Esquema Barão reina sozinho Então vamos começar aqui ó Ah não Aqui ó Já 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 Vamos começar aqui ó Ó Gosto do rei Ah Você gosta do rei? Pera ainda Aí ele vem aqui ó Teile Coisa A rainha E só que aí Ele não pode reinar Por quê? Porque o rei ainda é rei Aí ele vem aqui ó Teile No rei E aí O que acontece? Ah não Porque ele não é Ah ele não tem coroa Pera ainda Porque ele não tem coroa Então o que ele tem que fazer? Ele tem que vir aqui ó Teile O rei Pronto Ah Aí aqui ó A rainha Ai meu Deus O rei morreu Estou sozinha Ai Pera ainda Casei com Ah não vai casar com o barão? Oxi Ai Eu já sei Pera ainda Pera ainda Pera ainda Ó Se ligue Se ligue Ó Ele vem aqui ó Teile Rainha Foi de base Aí o rei Ai Estou sozinho De coração partido Teile Casou com a rapariga A criada Aí o que aconteceu? Aí ele foi lá E ó Matei o rei Foi E aí ela Ai Estou sozinha Precisando de um amor Virou rei Aí ele vai ó Ô se a rapariga Vai encontrar seu rei Lá No Na Casa Pronto Monstros lobisomem Vamos ver Bernardo bebe veneno Bernardo é um lobisomem Eu sabia Ó Então vamos começar aqui ó Clássica história de crepúsculo Se apaixonou Não sei o que E aí ele ó Virou lobinho E aí o que aconteceu? Ele foi lá E Comeu a sua amada Só que O dia vem né Meus amigos O dia vem A ressaca moral Também vem E aí ele descobre Que a sua amada Está Só o ossinho pra fora E ele Ai não consigo mais viver Sem o meu amor E Teile Bebe veneno Muito bom Dragon Dragão Rainha prende barão Rainha prende barão E só tem um disfarce Um salão Então 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 vamos aqui ó Então vamos aqui ó Ó Barãozinho Pegou Fantasia de dragão E aí Barãozinho vai lá Assusta a rainha Vou te comer Vou te comer E aí Ela vai lá E conta pro detetive Olha seu detetive Tem um jacaré Querendo me comer Só que aí Só que aí O barãozinho Vai aqui ó Devolve A coisa E aí o detetive Vai lá É o barão E aí ele vai lá E Teile Entende o barão Fácil Fá 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 Próximo Vampire Cura para o vampirismo Então aqui ó Draculinha Draculinha Foi lá E Mordeu o menino E aí a mina A mina foi Procurar o seu amado Ele virou um vampiro Não sei o que Aí ela chega pro professor E fala assim Professor Lascou-se Virou vampiro Ele aqui ó Tem que ir O Drácula tem que ir de basinha Aí ela vai aqui ó Draculinha Dormindo No seu somo de beleza Ele No Draculinha E ela Será que meu amor Já está bem Não sei o que Curado Yes Professor Monstro executado Então vamos começar aqui ó Vamos começar aqui ó Bernardinho Com Barão Não Vamos começar aqui ó Bernardinho Virou lobisomem E o barão É um caça É um caça É um lobisomem Também Não aqui ó Ah não O Bernardinho Vai lá e ó Crauque nele Então é isso mesmo Você vê o que é Ó Foi lá Pegou O trem E aí Ele vai aqui ó Virar melhores amigos Ah ele tá com medo Tá com medo Ah Aí ele vai vir aqui ó Professor Professor Ah não O professor tá Oxe Não Então pera aí Pera aí Aqui ó Vamos tirar o disfarçinho dele Aqui ó E ele aqui ó Professor É Olha pra esse professor Se ele Lobisome morre Ah o dragão morre também Vamos ver então Anja sim Pera aí 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 Aqui ó Se ligue Pera aí Pera aí Vou tirar tudo aqui ó Era esse aqui que eu queria ó Pera aí Ah não Primeiro disfarce Aqui ó Barãozinho de disfarce E aí ele vem aqui ó Pera aí Ele vem aqui ó Uai Não sei o que E aí o Bernardo Vai lá no professor E fala Olha só Tem um jacaré Solto na floresta Ah não Esse aqui ó Esse aqui ó Floresta Aí ele aqui ó Preparado E foi de base Barão jacaré E aí Como o vídeo ficou muito longo Eu vou fazer parte 2 Música